Olá galera, olha quem pode estar de volta aqui ó, Maicon, Maicon que estava no Shakhtar Donetsk O Shakhtar liberou o contrato por empréstimo, lembrando que ele tem um contrato com o Shakhtar até 2025 Só que todo mundo já sabe da história que a Rússia invadiu a Ucrânia e deu maior guerra e deu o que falar E o Maicon vai jogar assim no Corinthians, a questão do anúncio ainda é uma questão de tempo, ainda falta detalhes também Para aceitar e o salário dele vai ser 550 mil, o Maicon é cria da base do Corinthians O seu primeiro jogo como profissional foi em 2016, campeão de copinha, duas vezes campeão paulista E uma vez campeão brasileiro em 2017 Lembrando que o Maicon também está em São Paulo, está fazendo uns treinamentos individuais E cuidando principalmente da parte física também O Maicon não vai jogar como, como posso falar, como segundo volante Ele vai jogar como primeiro e vai jogar como cinco Porque é uma posição que precisa E o Maicon pode ser inscrito na Libertadores a partir de sexta-feira Se o Maicon for anunciado, se isso for se concretizar Mano, porque está quase tudo certo O Maicon será, sim, jogador do Corinthians E cara, na minha opinião, é uma excelente contratação Contratação, e para você, Fiel? Comenta aqui o que você acha Aproveita e me segue E vai Corinthians Comenta aqui o que você acha